Música Plantão Solidar, apresentação Patrícia Sampaio Maceió hoje amanheceu debaixo de chuva, mesmo assim nós vamos na casa da dona Ana Jaceara, lá no Vergel do Lago Vamos conhecer a história dela e você vem com a gente Vamos lá? Música Na ida até a casa da Ana, passamos por uma das praças mais antigas de Maceió O Parque Rodolfo Lins, conhecida mais pelo nome de Praça do Pirulito E que em breve passará por novas transformações com a chegada dos trilhos do VLT A tradicional Feira do Rato sofrerá mudanças e os comerciantes terão que sair do local Música Mais adiante passamos em frente ao antigo Cine Ideal, que fechou suas portas Hoje no local funciona apenas um ponto de ônibus, acabando com mais uma opção cultural da cidade Mas para ajudar a realizar o sonho de Ana, tínhamos primeiro que achar sua casa E como o Vergel é um dos bairros mais populosos de Maceió, paramos para pegar informações É Rua Bom Retiro, mas não sabe dizer assim não, né? Rua Bom Retiro É, mas disseram isso, que era por trás da antiga discoteca do Cosmo É na orla mesmo, né? O ponto de referência para achar a casa de Ana era a orla Laguná Que hoje em dia não lembra mais nada do seu passado glorioso No caminho da casa da Ana, nós passamos pela colônia de pescadores Z5 Fundada em 1924, uma das mais antigas da cidade Por aqui também se encontrava o famoso Bar das Ostras Hoje nada mais existe Música Sujeira nas ruas, esgoto a céu aberto e muita poluição Causada pelo despejo de dejetos na Lagoa Mundau Que mesmo com todos esses problemas, ainda garante a sobrevivência de várias famílias através da pesca Aqui encontramos uma mulher ainda fazendo aqui a cata do soruru Vamos conversar um pouquinho com ela Como é o nome da senhora? Edna Tudo bom, dona Edna? Tudo bom A senhora cata soruru aqui há quanto tempo? Eu aqui nessa barraca, tá com um ano e pouco Ela morava em uma das favelas que foram erguidas na orla Laguná Mas uma gangue roubou todos os seus bens e derrubou seu barraco Obrigando ela a morar com seu marido e filho em uma das salas da colônia de pescadores Que servia para guardar equipamentos de pesca Aqui só a minha filha que me ajuda Mais na frente tem várias pessoas que trabalham com soruru E me diz uma coisa, e hoje tem a mesma quantidade que tinha antes? Ou diminuiu, aumentou? Como está o soruru? Não, tinha diminuído, mas agora já tem bastante E qual é o preço do quilo do soruru? Aqui a gente vende a 7 7 reais? O quilo é Me mostra aqui como é Então você pega aqui na lagoa desse jeito, né? É Eu não tiro, né? Alguém tira pra mim Aí bota pra cozinhar, né? Nem a água gasta, né? Aqui você vai catar, né? Tem tempo que ele está caindo bacana como hoje, mas tem vez que ele fica todo na casca Aí tem que a gente tirar um por um Agora mesmo ele está caindo Quando ele está bom, a gente trabalhar muito é quando ele está assim, tirar Tem vez que ele fica todo assim, a gente tem que tirar um por um Após conhecer um pouco sobre a produção do soruru e da vida de Dona Edna Nos despedimos e seguimos para a casa de Ana Já encontramos a rua onde a Ana mora Estamos chegando perto da sua casa, vamos lá